E olha só, em visita a Santarém e Belterra, no Pará, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou um investimento de 737 milhões de reais para combater o desmatamento em 70 municípios amazônicos. Os recursos são do Fundo Amazônia e buscam promover práticas sustentáveis e preservar o nosso bioma. O Ministério do Meio Ambiente enfatizou a necessidade de mudar o modelo de desenvolvimento predatório para sustentável, integrando indígenas, extrativistas, agricultores familiares e o agronegócio, pontuando os esforços do governo federal e estadual na redução do desmatamento e no reflorestamento, considerando um exemplo global, já que no ano passado reduziu o desmatamento em 50% e esse ano em 38%. Representantes de instituições internacionais reforçaram a longa parceria com o Brasil, que vem apresentando resultados positivos no Fundo Amazônia. Esse fundo, financiado por doações internacionais, desempenha um papel importante na preservação da floresta amazônica, destacando a colaboração entre Brasil, Noruega e Alemanha na luta contra o desmatamento.